Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Hoje a gente vai falar de um tema extremamente irrelevante e atual, que é a questão da resolução 1465, 27 de junho de 2022, que saiu agora regulamentando a telemedicina. Hoje a gente recebe aqui o Dr. Rodrigo Abelo, para a gente discutir um pouquinho sobre isso, deixar ele se apresentar. Obrigadão pelo convite aí. Fiquei muito feliz de poder vir aqui compartilhar um pouquinho com vocês, mais essas semanas turbulentas envolvendo a resolução de telemedicina. Mas me apresentando, sou formado, sou médico veterinário, sou formado em 97 pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiquei mais de 30 anos ali em Minas, fiz meu mestrado ali. Comecei o Intensivete lá atrás, em 2003, e muito caminho pela frente nesses últimos 25 anos de veterinária, ajudei a fundar a Sociedade Brasileira de Emergências e Cuidados Intensivos, me preocupei muito com essa questão política de organização do médico veterinário desde o início. Então, em 2006, com a colaboração de muitos colegas, conseguimos transformar a especialidade em uma especialidade reconhecida pelo Conselho. E de lá para cá, trabalhando muito firme. Acho que chegar até aqui hoje é olhar um filme todo para trás e entender que quando a pandemia estourou, a gente já vinha pensando em novos negócios. Olhando a questão da telemedicina, desde antes disso, a nossa empresa, o ramo digital dela está desde agosto de 2019, coincidência ou não. Então, a gente sempre está olhando o mercado um pouco mais à frente, tentando nos proteger das mudanças que o mundo imprime sobre a gente. Então, hoje eu tenho um braço físico com o Intensivete em Brasília, que atende como uma clínica 24 horas. A gente tem um braço de educação, que o Intensivete Play nos ajuda a levar a informação para os nossos colegas. E a gente hoje, com esse braço digital, o Intensivete Saúde Digital, já trabalhando a telemedicina antes da sua resolução original, totalmente focada em cima de código de ética, ou seja, nossos principais produtos envolviam a interconsulta para colega a colega, ajudando o colega na resolução de casos, desde os casos mais complexos até dúvidas técnicas do seu dia a dia. E já hoje trabalhando as consultas de especialidade, hoje podendo já com a resolução oficializar a relação que a gente tem com o nosso cliente final, mas obedecendo todas as normativas que estavam incluídas ali no meio. Acho que é importante sempre recordar que a resolução foi um trabalho lindo, de muita gente dentro de um grupo que foi um marco regulatório da internet, foi conduzido pela Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, a BHB, que encabeçou esse processo junto a uma série de outras entidades, e que inclusive acabou culminando com a discussão interna dentro do próprio Conselho Federal, dentro de suas regionais, resolução extremamente discutida, conversada, por mais que muita gente tenha tomado um susto de última hora, é porque simplesmente não estava acompanhando esse processo, que já dura dois anos. Então eu tenho muito orgulho hoje sim de dizer que a Associação Brasileira, a Academia Brasileira de Emergência e Cuidados Intensivos, a BHB, foi a primeira entidade de classe que solicitou, por meio de ofício ao Conselho Federal, que tomasse uma posição com relação a esse tema, e que buscasse uma maneira da gente poder discutir telemedicina. Então a gente acabou se envolvendo muito ao longo desse processo, um agradecimento sempre muito especial à doutora Renata Arruda, que como advogada, como muitos dizem, não tinha nada a ver com isso, mas se envolveu porque entende a importância que esse tema tem, essa relevância dentro da medicina veterinária, e colaborou muito com a base jurídica. Isso fez com que inclusive essa tenha sido uma das resoluções entregues, como projeto ao Conselho Federal, com menos alterações do seu texto original, porque ela foi trabalhada com muito cuidado, com muito tempo. Então, dentro desses 25 anos, eu acho que, não que eu esteja terminando a minha carreira, mas eu fico muito feliz de poder agora colaborar um pouco mais, mesmo que apoliticamente, e sim tecnicamente, participando o máximo que eu posso, doando o meu tempo, para que a gente possa ter melhores situações, para que, claro, o meu trabalho seja bem normatizado, inicialmente eu tenho que pensar no trabalho do Rodrigo Rabelo, para o seu dia a dia, para a construção da sua família, do seu patrimônio, etc. e dos meus colegas, que eu quero que essa onda leve, como vem acontecendo, que essa onda leve todos os barcos. Então, que a gente esteja preparado para seguir adiante. Meu agradecimento a você, para que a gente possa ter uma discussão bem legal. O primeiro ofício que saiu de uma entidade de especialidade vinculada ao Conselho Federal foi da BEVEX, da Academia Brasileira de Medicina Intensiva, em fevereiro de 2020. Essa discussão começa a acontecer, a gente solicita ao Conselho que tivesse condição de a gente iniciar um trabalho, a gente sabe como é que são os trâmites, são dolorosos, lentos, etc. Faz parte do processo. E aí se cria um grupo, que ficou conhecido como o grupo do Marco Regulatório, onde entidades, desde a Brasileira de Hospitais Veterinários, a BHB, que encabeçou isso de forma espetacular, e também outras entidades ali. Então, tinha um representante de sindicatos, Seção Patronal, Seção de Medicina Veterinária, Carino Clivé, etc. Que foi um movimento criado. Um movimento foi criado. Vamos começar. 14 ou 15 pessoas se reuniram durante dois anos. A gente sabe o que acontece. Cabeças rolam, gente para, a preguiça vem. E foi se manter num grupo que foi se reduzindo, se reduzindo, produziu-se o primeiro material. E esse material, inclusive, com representação do Conselho Federal ali, dando todo o suporte para como seria uma proposta de resolução. Então, após dois anos, e a gente sempre disse que teve a participação direta, tanto eu quanto a doutora Renata Arruda, que foi a nossa consultora jurídica nesse processo, porque, finalmente, as madrugadas que eram viradas buscando revisão de literatura, entendendo a telemedicina veterinária no mundo inteiro, a humana, conversando com consultores da área humana para entender como isso poderia se aplicar, no fim, algumas pessoas se destacam ali e trabalham mais tempo do que as outras. E houve ali quatro, cinco, seis pessoas que se envolveram muito profundamente no processo. Então, quando a gente vê a resolução sair, e a gente a vê quase como um filho, porque a gente entende, poxa, valeu a pena trabalhar de maneira voluntária? Por mais que eu tenha um negócio vinculado à telemedicina, e isso é um conflito de interesse mais do que aberto, porque, justamente, eu preciso de ver uma avenida nova para a medicina veterinária, que não vai ser só para mim, mas que eu enxergo como uma boa maneira de nos apresentar ao público de forma séria, de forma correta, de forma regulamentada. E o processo dentro de um conselho, ele é lento mesmo, porque precisa de ser. Então, assim, essa resolução... Você tem que analisar em todos os viés possíveis? Foi para a parte jurídica, foi para a parte técnica do conselho, foi apresentado à Câmara de Conselhos Regionais mais de uma vez. Dá essa história de que, ah, mas fulano não está sabendo. Mentira, né? Se não acontecer ao longo desses dois anos, foi, voltou, foi, voltou, até ser apresentada, foi feita uma Câmara, onde os presidentes tiveram a oportunidade de se reunir, os presidentes regionais, reunir em cima da resolução, colocar defeito, tirar defeito, colocar elogio, tirar elogio, ajeitar e produzir o documento final que está aqui hoje. Então, vocês têm que ficar muito bem informados de que isso não saiu da gaveta de uma empresa privada, de que isso não saiu da gaveta de um político interessado, de que isso saiu de um trabalho de muita gente e que agora poucos deles se manifestam de alguma forma e a gente está aqui justamente para isso, porque em nome deles, desse grupo do marco regulatório, e eu não sou eleito representante de ninguém, e eu falo por mim, porque eu estava ali dentro dessas pessoas. Então, a resolução foi construída a muitas mãos e chegou onde chegou com o aval e a anuência de, basicamente, a grande maioria absoluta que estava presente nesse processo, de presidentes, de diretores de conselhos regionais. Agora, tem gente que atua mais e tem gente que atua menos e faz parte do processo político de qualquer situação, mas que isso saiu da construção geral de todos e não saiu às escondidas, não saiu. É um processo muito sério, tem que ter respeito pela resolução, porque tem gente muito séria por trazê-la também no Conselho Federal e nos regionais, que atua de forma ilibada aí no processo para que ele acontecesse da melhor forma possível. Eu sou perito forense, então, assim, eu sei que tem que, cara, não é... tem que ser tapada todas as brechas para que possa... Claro. Então, não é realmente... Mas é importante, né, informar o público, porque às vezes o pessoal recebe informações tipo, ah, tá vendo, agora que saiu é porque as grandes empresas vão se beneficiar. Vocês estão imaginando um galpão com 300 veterinários escravos que não comem, não dormem, recebendo R$5 a hora para atender telefone o dia inteiro? Gente, se isso acontecer, é um outro processo que tem que ser resolvido. Não é a telemedicina que vai ser a responsável por isso? Não, mesmo. Porque hoje já tem gente nessas condições subhumanas trabalhando em locais sem alvará, virando plantão domingo sem condição de trabalho, sem equipamento, com animais em condições deploráveis, eles têm veterinário sendo preso em flagrante por maltrato. Quer dizer, vamos tentar separar a forma de atender com a nossa principal, o que nos move como médico veterinário, né? Então, acho que isso é importante para o pessoal conhecer, porque outras resoluções virão, né? A gente vem trabalhando, ajudando desde a 10-15, que foi a primeira resolução que trabalhou consultório, clínica e hospital, até virar a 12-75, porque isso também é mito, né? Todas essas resoluções têm consulta pública. Por qualquer motivo, a gente telemedicina, provavelmente pelo nível de processo que aconteceu, e pelo grupo do marco regulatório, representar, praticamente funcionou como essa consulta. Eu vejo uma falha muito grande em nós, veterinários, pelo menos a maioria, é não procurar se informar das legislações internamente. Então, por isso que às vezes fica a história, ah, surgiu da noite para o dia, porque ninguém foi atrás desse... Será que eles estão vendo o que está acontecendo no bairro, né? Deve ter consulta aberta aí, pública do seu bairro, para saber se é para colocar a luz ou tirar a luz de uma esquina, se eu não participo. E a consulta pública aconteceu com 10-15, com 12-75 também, coloca a sua sugestão, a gente vem atuando dessa forma sempre. Olha, tem que ter tais equipamentos para fazer tal coisa. Então, assim, a gente tem que realmente participar ativamente. E agora? A gente conversava isso antes, né? Eu fui perceber isso tarde demais. Acho que a maturidade, para a gente participar desse processo político, de repente vem, depois você consegue atingir um certo nível de... um certo grau de conforto profissional, para falar, agora acho que eu posso doar mais meu tempo. É, é o que a gente estava conversando aqui antes, né? O que eu vejo muita gente é batendo nos conselhos, batendo sem ter nenhuma noção do trabalho que é para você coordenar e organizar aquilo ali. Então, é muito fácil você bater e não ver o que está sendo feito, né? Falando da própria resolução agora, né? Então, assim, ela veio regulamentar a questão da telemedicina, com teleorientação, tele... Teletudo. 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 E alguns detalhes, a gente vê logo no início, que o padrão ouro é o atendimento presencial. Com certeza. Ficou muito bem colocado, inclusive não estava dessa forma na versão inicial, e foi correção dos próprios presidentes colocando essa forma. Achei que ficou espetacular. Deixar isso claro. O óbvio tem que ser dito, né? É, como é o que está no artigo 2º, que diz que independente do possível uso da telemedicina veterinária, o atendimento presencial é considerado padrão ouro para a prática dos artes médicos veterinários. Então, ou seja, independente de qualquer coisa, o atendimento presencial não é substituído pela telemedicina. Até porque a gente sabe que, diferente da medicina humana, o nosso paciente não vai chegar alto. Está doendo aqui, está... Olha, depende. Depende, porque a pediatria funciona da mesma forma. E óbvio, assim, é por isso que eu fiz veterinária. Tem muita criança pior do que cachorro. Então, eu prefiro cachorro mordendo sem dar sintoma do que muitas vezes criança. Então, assim, mas brincadeiras à parte, nós estamos falando a mesma coisa. Criança também ali é o pai transmitindo o que ele entende que aconteceu com a criança e que ela está doendo, né? Então, os pediatras passaram pelo mesmo tipo de problema. Os psicólogos com as crianças também, que também estavam nesse movimento. E a gente ainda tem uma questão, a gente fala de criança, mas a gente tem que pensar, por exemplo, você tem autistas que não sabe se comunicar, e o pai fica desfusado. Então, eu tenho todo esse... Acho que o primeiro grande detalhe aí é você entender que telemedicina, ela pode ser lida como o nome da especialidade, porque você acaba vendo hoje, tem journals, periódicos, voltados para esse tema na área médica, tem associação brasileira, mundial, que envolve o uso da... o transporte da informação remota para uso médico. Então, se você quiser entender como uma especialidade, ok, mas não vai ter, você não vai se formar e se diplomar, eu sou especialista em telemedicina, não é isso. Porque ninguém é especialista em exame físico presencial. Então, não é dessa forma. Agora, também, ah, é uma modalidade de atendimento? Provavelmente é uma modalidade, não é ferramenta também, é um modo, é uma forma de eu exercer a autonomia minha como médico. Então, eu posso fazer isso do jeito que nós estamos fazendo aqui, a gente tem uma barreira virtual, e eu tenho dificuldades para completar o meu processo como médico. Da mesma forma que, para quem conhece aí o sinal de fumaça, o telex, o fax, e assim, vai indo, vai indo, vai indo, nós chegamos onde a gente chegou agora, e telemedicina não é novidade para ninguém. Nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial, o pessoal se comunicando com o rádio, entre grupamentos militares, para fazer isso. Com o rádio, você tem exclusivamente a voz. Totalmente. E antes, quando era carta? Doutor, estou com esses sinais químicos aqui, o que o senhor acha? Seis meses depois a carta voltava. Ah, o cara já pode nem estar vivo. A telemedicina, a modalidade remota de prestar saúde, ela não é de agora, e não foi a gente que inventou. Então, a forma com a qual ela vem sendo adaptada, necessitava justamente, assim como a própria resolução de publicidade, o código de ética, que exige atualizações para o mundo que a gente está vivendo. Não pode ter uma resolução de publicidade, sei lá, de 2014, 2004, 2000, 2098. Quer dizer, tem que ser alguma coisa voltada para o que a gente está se comunicando e publicitando. não é agora. Então, telemedicina é simplesmente uma maneira, um modo de eu exercer a minha autonomia como médico. Agora, as limitações são várias. Como você disse, e o óbvio ficou dito. É claro. E muita gente vai me perguntar, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou examinar essa lesão? Gente, presencialmente, ninguém está te obrigando agora a atender totalmente remoto. Agora, dentro da telemedicina, você tem submodalidades ali dentro. Então, eu posso orientar o meu cliente? É a teleorientação. Qual é o limite da teleorientação? Prescricional. Deu o nome de um remédio, botou dose em alguma coisa, virou consulta. E aí eu tenho que adequar, então, a teleconsulta. Não é mais teleorientação. Então, orientação é algo que a gente já faz. Há tanto tempo... Na verdade, eu vejo essa reglotação da teleorientação, exatamente como você falou com o Alvo, por exemplo. Eu atendi. Aí, chegou em casa, tomou remédio, teve não sei o quê. Manda mensagem. Fala, ó... Vou me permitir não corrigir, mas tentar te ajustar. A orientação é muito mais do âmbito preventivo e social. Quando você fala em teleorientação, olha só, acabei de comprar um filhotinho, o que eu faço com ele? Quantos de vocês já não fizeram isso por telefone, o WhatsApp e fazem isso em posts? Isso é orientar. Não tem prescrição no meio do caminho. É quase social. Põe a tela no seu apartamento, senão o seu gato vai voar. Usa coleira no seu cachorro. Estou orientando agora. Doutor, ele está com um sinal aqui. Ele está tossindo. O que eu faço? Eu posso fazer uma série de indagações e ali se confunde a teleorientação já com o modelo de teletriagem. Ou seja, estou separando a gravidade daquilo para entender se eu me mantenho num processo orientativo ou se eu vou para um processo prescricional. Então, não muda absolutamente nada. Isso tende a acontecer presencialmente no consultório. Quando alguém chega e fala, doutor, está aqui meu cachorro. O que ele tem? Ah, ele está esquisito. Esse aí é o sinal clínico número um. Está esquisito? Vamos tentar ser um pouco mais objetivos. Então, você está começando um processo de indagação que pode passar pela... Não, doutor, sabe o que é? É que eu dou banho nele com sabão em pedra três vezes por semana com água gelada. Então, vai ter um momento ali que independente da doença eu já posso parar meu processo e falar, olha só, tem uma maneira de fazer o banho da maneira correta, no lugar correto. Então, eu estou orientando. Até aqui é meu papel social como médico veterinário. Eu posso estar envolvendo saúde única, prevenção de doença de infectocontagiosa, calendário vacinal, vermífico, uma parte da nutrição. Agora, se ele já me liga com algum tipo de sinal clínico, acessa uma plataforma, já colocando um tipo de sinal clínico, é o médico que vai dizer, opa, esses sinais classificam essa gravidade no score XPTO, que você pode usar alguns, e definir, olha só, a nossa conversa acabou por aqui. Por favor, se dirija presencialmente ao meu atendimento. Ah, doutor, mas eu gostaria tanto... Não gostaria de nada, minha conversa acabou por aqui. Então, isso já acontece desde sempre. Mas ninguém tinha colocado um limite, apesar do Código de Ética dizer que eu só poderia fazer isso para a gente mesmo. Essa orientação pós-consulta não... Vai para o retorno, né? Porque, de novo, vai ficar... O retorno é uma das grandes... Eu acho que a grande cereja desse bolo todo, do ponto de vista financeiro e logístico, para todo mundo. Não é só para o veterinário. O cliente acabou de fazer uma castração. Deu a alta médica? É porque podia ter dado a alta médica. Mandou para casa. Ah, volta daqui 7 a 10 dias para tirar o ponto? Quantas vezes você não fez um retorno antes disso? Porque você não espera uma semana. Às vezes você quer... É uma cirurgia importante. Pode ter várias complicações. O proprietário não... Às vezes não consegue ver que tem um ponto ali que está querendo contaminar, que tem que mexer. Então, você acaba trazendo ele antes. Isso gera custo para todo o sistema. E aí, eu posso ser até ESG ao extremo. Então, assim, você está diminuindo a emissão de poluente na rua porque eu estou usando um carro a menos para levar meu cachorro em tal lugar porque eu estou em casa. Eu vou ligar para você, eu vou conectar e aí nós vamos chegar nessa parte de como fazer isso oficialmente porque precisa, né? É que isso precisa ser... Precisa, se não vira bagunça. Se não vira o que já é. Se não vira o WhatsApp. Se não vira a terra sem lei. Então, eu estou olhando. Olha, pelo que eu estou vendo, pelos sinais que você está me dando. Chega mais perto. Se a câmera está boa, não está. Estou conseguindo ter uma imagem legal. Mostra a ferida. Coloca ele para andar. Perfeito. Para o terceiro dia de cirurgia, Dona Maria? Parabéns, viu? Deixa eu ver a lista. A senhora está com a receita na mão aí? Ah, não sei. Perdi. Oh, Dona Maria. Cuidado com a receita. Ah, está na minha mão. A receita está aqui? Tá. Cadê os remedinhos que eu pedi para a senhora dar? Ah, a caixinha está ali. A gente passou a ter acesso ao que a gente não tinha. Que é a casa das pessoas. E ter mais certeza que o meu processo cirúrgico vai estar garantido porque eu estou checando ele. Quanto tempo eu gastei para fazer isso? Cinco minutos de conexão. Dez minutos de conexão. Quanto tempo você gasta com retorno hoje? Da hora que o cliente diz vou sair de casa para um horário que você disse que vai ser o horário que você vai atendê-lo, ele chega antes, chega depois, atrasa a sua agenda, ocupa o consultório, gera todo um custo em volta do processo. Para ele, social, é criança na escola, eu tenho que buscar, o carro está na oficina, o cachorro vai, você pode acelerar. Talvez ele chega com uma ideia de que é uma coisa, é outra, demora mais do que você tinha previsto e aí você já complica o atendimento seguinte. Então, a questão do retorno, ela vai ser espetacular se você souber usar da forma correta e da forma que tire desperdício. para quem, eu tenho uma formação em Lean Healthcare, que é o processo de gestão de projeto baseado em redução de desperdício, em manutenção de padrão, isso para o Lean é absurdo, porque quando eu mapeio o meu processo de consulta, cirurgia e retorno, e depois que o processo está todo mapeado, o que eu posso tirar dali que é desperdício? Que é bom para todo mundo. Então, essa questão do retorno imediato de um, dois, três dias, ela é importante. Agora, o de setembro, como é que eu vou tirar o ponto daqui, gente? Assim, pode até ser que alguém invente alguma coisa, mas não dá, eu preciso ir lá e ver. Então, a orientação é sempre qualquer informação que eu estou gerando para o meu proprietário, para o meu cliente, para o bem-estar daquele paciente meu e que não passe do limite prescricional. Isso é bem importante. Aí, a triagem é executada nesse meio do caminho. Então, essas duas modalidades já se cruzam. Quando a gente entra em consulta, opa, vai ter que fazer consulta. Ah, doutor, mas tem mesmo? Parei por aqui. E aí, eu tenho os limites que a gente pode discutir das relações prévias e como é que eu estou autorizado ou não a fazer uma consulta, que é algo realmente terminal nesse processo. Putz, a única última opção que eu quero fazer remotamente é uma consulta. Porque eu realmente continuo preferindo e eu com minha autonomia. Eu nunca fiz uma consulta, apesar de ter um negócio que envolve isso, nunca fiz uma consulta e eu, além de não poder, não faz sentido para mim pensar em que eu vou fazer uma consulta relata. O exame físico ali acaba sendo mais complicado. Eu estava conversando exatamente sobre esse tema e uma das questões que foi colocada foi a questão, por exemplo, hoje em dia a gente tem várias especialidades. Então, por exemplo, para o veterinário ou nutrólogo é algo que é mais tranquilo você fazer. Porque ele vai trabalhar mais ali com a dieta, com a alimentação, com o veterinário comportamentalista também você tem isso um pouco mais tranquilo. E aí eu vejo essa questão para o comportamentalista principalmente, facilita bastante. Porque ele passa a ter uma visão do animal no ambiente em que ele está. Porque a gente sabe que pegar o animal, levar para o outro ambiente, tudo, você tem uma mudança completa no comportamentalista animal. Então, para o comportamentalista ter essa visão em loco é muito melhor. E aí a limitação, e eu concordo, que de repente as consultas poderiam ser feitas por algumas especialidades sem passar por relação prévia. Mas a resolução não é para especialidade, a resolução é para medicina originária. Então, assim, o pessoal da nutrição, o pessoal do comportamento tem que deixar claro o seguinte, existe uma RPVAR que é uma adaptação da política, inclusive a política norte-americana que é uma das mais pesadas para a telemedicina veterinária. Eu tenho que demonstrar que eu tenho estabelecido uma relação prévia animal, veterinário, cliente. Acabou. Como que se estabelece? Hoje de manhã eu recebi, ah, doutor, eu faço consulta, eu trabalho na área de hematologia. Então, é muito mais um consultor. O hematologista hoje na veterinária, ele acaba vindo depois que o médico assistente olhou o animal. Ok? Acaba sendo... Então, assim, será que o hematologista conseguiria atender sem a primeira consulta, sem ter um exame físico? Então, você pode dizer que sim ou que não. A questão é, eu preciso ter o prontuário do meu cliente em algum sistema guardado e no mínimo 180 dias de último encontro presencial. É muita coisa. São seis meses. Então, assim, se você viu o seu cliente de seis meses pra cá presencialmente, o acompanha, passou por uma relação prévia, presencial, comprovada em prontuário, tá resolvido. Nesse período, você pode conversar com ele quanto você quiser, prescrever, quanto você quiser, não tem problema nenhum. de quem que é a responsabilidade? Quem foi que determinou fazer isso? Você que é profissional, pega seu CRMV, exercita e exerce a responsabilidade que você tem em cima dele. Se você foi responsável de prescrever ou de dobrar a dose de insulina de um diabético, porque ele tava tomando duas unidades, ele vai pra casa, o cliente diz que ele tá meio mole, tá esquisito, tremeu um pouquinho, etc. Você fala, não, então eu vou baixar a dose pela metade. Aí ele vai e faz um pico. A responsabilidade é sua. Acabou. Não vai chorar no colo de ninguém depois. Tem que ser responsável o suficiente, adulto o suficiente pra entender. Eu tenho agora essas limitações regulamentadas. O que eu quero pra mim? Qual o problema que eu quero? Então, você carrega o que sua caçamba aguentar. É, eu vou dar um momento, cara, que você assinou e carimbou ali, cara, o problema é todo isso. E agora a responsabilidade é da telemedicina, então. Então, assim, eu pego o volume de WhatsApp que eu recebo aqui todo santo dia, sem resolução, com resolução, vai continuar acontecendo. É que nem pelo que eu vi na resolução, tem a teleinterconsulta. Que, pelo menos assim, do meu ponto de vista era algo que, pelo menos pra mim, era extremamente frequente. Porque, por exemplo, eu atendo um paciente neuro ou ortopédico. Eu encaminhava, mandava mensagem pro neuro, que eu costumo atender, eu falo, cara, eu tô com paciente, assim, 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 encaminho pra você, Por uma plataforma segura, onde tudo transitava. Não encaminho pra você, não encaminho pra você, o que a gente consegue fazer antes de mandar. Então, isso pra mim já era essa teleinterconsulta. Que é o que a gente executa desde antes da resolução. Porque, muita gente, ah, mas o que vocês fazem? A gente faz o que o código de ética sempre permitiu. Eu não nego, nunca nego ajuda um colega que me pede. E, principalmente, quando eu não tô na mesma região geográfica que ele. Então, assim, a teleinterconsulta é algo que já tá previsto por código de ética desde sempre. O que a gente fez foi normalizar esse processo dentro de uma plataforma e, aliás, a gente investiu alguns zeros pra poder ter um sistema que é o mesmo sistema que pode passar por qualquer auditoria de saúde humana lá fora, porque ela tem um... O Brasil ainda tinha protocolos frágeis pra telemedicina no mesmo humano. Existe um protocolo, você pode pesquisar o protocolo IPA, que é o protocolo gringo pra regulamentação de telemedicina. Então, o nosso servidor é servidor de saúde próprio, os dados transitam em ambiente fechado com login e senha. tem todo um processo pra que, caso o médico veterinário se desligue daquele CNPJ, ele não leva nenhum dado com ele. Agora, via WhatsApp, todo mundo leva exame, foto, vídeo pra casa, quer dizer, isso vira uma série de comprometimentos, claro, além de hoje com a LGPD no Brasil, que acaba sendo o nosso grande protocolo, o mais perigoso. Então, se eu faço isso dentro de um processo, eu interconsulta. Hoje, a gente tem, se eu não me engano, mais de 10 especialidades que a gente vem atendendo de uma outra forma, com o conceito de junta médica. Então, os casos, as pessoas que a gente vem ajudando em lugares remotos, eu não atendo esses pacientes pra esse produto sem o veterinário assistente do outro lado. Primeiro, porque era o que era necessário. Pra ser interconsulta, a minha conexão é com você. O proprietário tá sentado aqui do lado com o animal, mas nós estamos fazendo uma interconsulta e você tá fazendo exame físico presencialmente e me dando os dados. Então, assim vem funcionando e do lado de cada tela quem que a gente tá fazendo? Colocando o colega da especialidade, mais alguém da medicina interna. Porque a gente entende que quando alguém se dispõe a fazer uma consulta desse nível é porque ele já tentou de tudo localmente e não conseguiu resolver. É, você abre uma gama de possibilidades absurdas, né? Porque... É uma checagem por pares. Porque querendo ou não, a nossa intenção quando atende é tentar resolver aquele problema, aquela questão. Mas se você tem uma amplitude maior de possibilidades pra resolver aquilo, isso eleva o grau da resolução daquele problema enormemente. Né? Totalmente. E assim, o que a gente percebe é que eu como intensivista titulado tenho minhas deficiências dentro da própria medicina intensiva. A endocrinologia é uma área que eu tenho dificuldade, eu não gosto de ventilação mecânica. Tem áreas ali da especialidade que eu tenho a minha dificuldade e hoje eu me dou o luxo de me afastar um pouco de alguns temas. Como clínico geral, todo mundo também tem o seu gosto e a sua dificuldade. A gente percebe, por exemplo, a gente faz consultas de neurologia. Precisa fazer um exame neurológico completo, esse deveria ser cargo do clínico geral. Eu pergunto se está todo mundo seguro para localizar todos os pares cranianos, todas as ramificações medulares e me dizer faz um reflexo patelar aí. Não está. E está tudo bem. Porque existe uma dificuldade grande que ao mesmo tempo esse cara tem que pensar em endocrinologia, dermatologia, ortopedia, teste de gaveta, não sei o quê. O que eu vejo muito hoje em dia também, até conversando com alguns especialistas que já passaram por aqui pelo podcast, alguns não buscam também resolver essa questão da limitação. Chega um paciente mancando, ele às vezes nem olha para saber se às vezes ele está com uma dermatite no coxinho, alguma coisa, não, está mancando já vai encaminhar para o portopedista. Quantas vezes já aconteceu? Claro, ele podia resolver ali de forma mais simples. a gente tem deixado escapar esses detalhes. Então, a gente percebe hoje, por exemplo, quando faz a neuro, a gente aprendeu a fazer interconsulta de outra maneira. Então, o veterinário entra no consultório com o paciente primeiro, o neuro pega do lado de cá e olha, eu vou te ensinar a fazer o exame. Você está com dificuldade? Olha só, você vai deitar ali de lado, vai tampar o olho, vai virar para cá, bota a pata assim. Terminou o exame? Vamos conversar sobre o que você acha que está acontecendo. Quando o proprietário entra, nunca é, e olha só que interessante, a gente quer empoderar um clínico primário. Eu não quero endereço, telefone, eu não quero os dados do cliente, eu quero resolver o problema. A dor é ter vários retornos sem resolver. Acabei de atender um colega agora de manhã, que está um prestador de serviço, para mim, de outra área, um veterinário, ah, vou levar meu cachorrinho de novo no veterinário. Mas com um pesar no comentário, eu falei, pô, mas o que está acontecendo? O pessoal é mais simples. Não, já levei, tive esse problema e fiz lá o tártaro, mas ele continua, passou um mês, ele já está babando de novo, com a boca inchada, mas o veterinário já fez todos os exames e ele não tem nada. esse é o segundo caso dessa semana que eu pego de gente que convive comigo se queixando e para eles tudo já foi feito. Quando ele entra no consultório e a gente começa a ver isso por pares e escava a história, você vê que não é tão todos os exames assim. E muitas vezes hoje o que está acontecendo, eu falo dos ciclos, né? Hoje a tomografia está muito mais na vida de todo mundo, mas tem situações que ela está sendo realizada sem necessidade. Sim. E aí eu estou vendo exames, por exemplo, vou fazer um TGO, uma ureia e uma tomografia. Quer dizer, esses conjuntos, eles estão, eles precisam passar por um escrutínio bem mais pesado de todo mundo. Eu vejo assim, tem uma galera que está muito fechada no modelo. Perfeito. Para isso, então, eu vou pedir esse, esse exame, vou fazer esse e esse exame de imagem. Eu tive um professor na faculdade de Fisipatologia da Reprodução, o Shantzadim, que ele conta que a vaca, o pai dele, não engordava de jeito nenhum, não engordava de jeito nenhum, então o povo vê que ele tem no interior, está com o plástico no puxo, vamos abrir. Juntou os colegas dele, foram para a fazenda, abrirem todo aquele trânsito, que é um saco de se operar, vai fazer uma minotividade. E aí o cliente que estava responsável pela anestesia, resolveu olhar a boca. Era uma vaca velha, dente de gasto, não se alimentava. Aí o que ele dizia, cara, se a gente tivesse olhado a boca, a gente não tinha aberto. Mudaram a alimentação, eu vou ter em guardar de novo. Então, acho que fica muito fechado nesses modelos e aí você não busca essa modificação. Claramente, o que a gente tem visto, e eu digo nossa experiência, porque hoje a gente está com praticamente 5 mil atendimentos de interconsulta para animais internados, que foi o nosso primeiro produto, é o que a gente disse que é o nosso incopiável. Todo mundo pode fazer um igual, só que ter o time que a gente montou em dois anos de veterinários que aprenderam a fazer isso da melhor forma possível e que são tutorados, são mentorados por gente que está no dia a dia. A gente nota o seguinte, a gente atendeu o colega de madrugada chorando. Olha, ele está roxo, eu não sei o que eu faço. Então, calma. Então, assim, oferecer uma voz, um par para dar uma opinião num momento difícil, é o que a gente oferece 24 horas por dia. Então, não é só a questão de produzir, de invadir o atendimento de alguém de novo, é empoderar essa pessoa que está lá, porque o cliente sabe hoje, pela resolução, ele é obrigado, inclusive, a informar o cliente que vai ter trânsito de dado para suporte para o telemedicina, o que é importantíssimo. A gente já vinha fazendo isso nas autorizações de internação desde antes. Então, assim, eu quero que... No caso, assim, a comissão internautora, no caso de vocês lá, essa interconsulta, vocês estão auxiliando aquele veterinário que está na linha de frente... Interconsulta pressupõe o auxílio direto profissional-profissional, sem a participação. A resolução daquele problema. Exatamente. Na verdade, vocês trazem não só uma confiança para aquele veterinário que ele tem uma possibilidade de resolver aquele problema, né, e acaba que vocês ficam meio que nos bastidores, é isso? Para a interconsulta, sim. O que a gente quer é que, e tem acontecido, que o veterinário, com a sua dificuldade, resolva essa dificuldade numa base de dados que ele possa confiar. quando ele volta com essa informação para o cliente, é ele que está empoderado. A gente brinca, quem ganha o ovo de páscoa e o panetone é o colega. E é isso que tem que acontecer, ele tem que se sentir empoderado no atendimento, ele não tem que falar, nossa, se não fosse ali, não, eu sou pago para isso, para estar no bastidor, para estar atrás da cortina, resolver esse tipo de problema, é o nosso modelo de negócio, isso tem que ficar muito claro. Então, toda interconsulta pressupõe que eu estou colaborando com o colega, no limite que eu tenho para trabalhar. Então, a gente tem, basicamente, a gente iniciou com o produto de animais internados. Então, o animal internado, ele cai na nossa plataforma e existe um veterinário 24 horas evoluindo, dando robustez para o prontuário da internação, que hoje é um defeito, é um problema gigante nas internações, todo mundo tem prontuário, mas pelo menos a anamnese, normalmente, se você considerar a média, a chegada do primeiro consultório está escrita ali, dali para a frente é um desastre e que a gente ajuda nessa robustez jurídica, dizendo, olha, não deixa escapar esse exame não, porque você vai tomar um problema ali se o cliente perguntar. Então, a gente tenta dar essa segurança, desde jurídica técnica ao longo do processo, escondida aqui atrás. Aí veio a interconsulta de especialidade, essa é com o cliente, mas tem que ter um veterinário assistente ali. O que a gente percebe? Quando você chama alguém de especialidade para atender fisicamente, é frequente que essa pessoa chegue, te cumprimente, já conhece a clínica, atende para você. Ela entra no consultório com o cliente sem você. Dificilmente se acompanha essas consultas todas dos seus colegas o tempo todo, porque você chamou ele para isso. Só que é esse detalhe que faz a falta. É a interação do que está acontecendo em realidade com a especialidade. Hoje, por isso a gente faz a junta. Um de medicina interna, mais uma especialidade, mas eu quero o assistente ali com o cliente, porque é ele que me conta o detalhe. E isso está gerando 100% de resolutividade nesse tipo de processo, porque as histórias fazem sentido. Exatamente pelo que você está dizendo. Se eu chamei o neuro e o problema era endócrino, outro dia a gente se viu numa consulta interessante, que a gente foi ligando para os colegas, e falou, você está disponível agora? Entra aí. Tinha um endócrino, alguém da endócrino, alguém da neuro, alguém da cardio. Três colegas, mais o da medicina interna e o assistente com o cliente aqui. Ou seja, quatro veterinários de um lado. Por quê? Porque era um problema complexo. E era necessária a opinião de outras pessoas, porque apesar da manifestação ser neurológica, a doença era sistêmica. Então, como é que é resolver? Aquele cliente falou, já fui em três veterinários, já não consigo resolver. E todo problema tem resolução. Ele pode não ter a solução que você espera, que é a vida para sempre. Mas finalizar, o dono poder, o proprietário poder dormir com a cabeça no travesseiro e falar, olha, confiei na opinião, acabou por aqui. É um ciclo que se encerra, mas eu estou dormindo com a cabeça limpa no travesseiro. Acho que é um pouco por aí. E empoderar o colega a transportar isso só é possível dessa forma. Olha só, você estava atendendo uma consulta, aí você não sabe o que está acontecendo. Hoje você vai para onde? Todo mundo procura no Google. O cliente procura e você também. Porque se você falar, hiperadrenocoticismo atípico, que exame que eu peço mesmo? Você vai para o Google. Isso já sempre foi telemedicina. Você está fazendo isso sem aprovação de ninguém. Você está pegando informação e considerando que você tem responsabilidade e capacidade de segmentar a informação pelo Google. hoje o que a gente faz não é tão diferente. O meu time também e a gente faz o que? Eu vou às diferentes bases de dados. Isso vai incluir bases de dados técnicas, as não técnicas, e a gente pega aquela informação toda, se reúne entre nós, fala, o que disso aqui tem evidência? Se vier um processo, uma demanda, uma pergunta sobre por que você escolheu essa caneca, eu vou trazer a literatura que está ali atrás, então a informação, ela pode até não ser a mais correta, porque a gente às vezes tem dúvida, né? Pô, será que eu vou pra cá ou pra cá? Transfundo ou não transfundo? Coloco orticórdia ou não coloco? Não está claro, nem pra evidência, então a gente tenta dar a maior robustez possível pra aquela decisão. Hoje você já faz isso. Você vai procurar isso, vai ter autores que vão dizer pra você fazer isso, autores que vão dizer pra você fazer aquilo, autores vão dizer pra você fazer completamente oposto dos dois. O nosso papel está sendo somar as evidências e dar uma opinião profissional. E neste caso, quando você envia um caso completo, a gente é solidário. Se vier um processo, o que hoje em 5 mil casos não aconteceu em nenhuma vez, a gente vai carimbar em cima. Ó, tá aqui, gente, ó, o seu juiz. Se precisar daqui da minha opinião, eu tô dando. Por quê? Porque a gente tá fazendo isso junto. É uma colaboração em conjunto, ela é oficial, a gente coloca o nosso traseiro à disposição, porque assim, eu tenho que bancar a minha opinião técnica, não posso ter dúvida. Por isso a gente, inclusive, acaba gerando algumas situações que não são legais, às vezes, com os próprios colegas que os nossos clientes, porque a gente fala, olha, repito o hemograma. Fala, mas eu acabei de fazer o hemograma anteontem. Fala, mas tem que fazer hoje de novo. Ah, mas vocês pedem exame demais. Não. Não teve evolução esperada pela literatura. Alguma coisa escapou, tem que fazer de novo. Deixa esse problema pro cliente. se ele fala assim, se ele fala assim, ah, mas outro hemograma, fala, olha, foi a equipe de especialistas solicitou, porque, então, a gente tira a responsabilidade do ombro do colega. E dá o respaldo. E dá o respaldo. Então, a gente só tem enxergado isso com bons olhos, né? Fora o que está vindo de bônus, que é o aparecimento de indicadores hospitalares que a gente nunca teve. O único benchmark de mortalidade de internação na América do Sul é nosso hoje, porque ninguém sabe quanto morre na clínica, ou seja, e hoje tem cliente nosso postando a sua taxa de mortalidade comparada dos outros, as outras dezenas de clientes, fala assim, cliente meu aqui da cidade tal, olha como é que eu estou aqui com relação ao Brasil inteiro, eu mato menos. E está usando isso para o bem. E é certo, eu quero, o cliente eu gostaria de ir em um hospital que não tem erro médico. Então, eu quero quem? Quero hospital acreditado, falando de hospital humano. Então, eu vou atrás de quem tem Joint Commission, ONA 3, etc, porque eu vou aqui e vou não reclamar aqui, eu faço um escrutínio anterior e defino o lugar de qualidade. É isso que a gente quer para o veterinário. Agora, isso tem trazido um pouco de dor de cabeça, porque tem gente aí que fala, putz, mas desse jeito eu vou quebrar. Desse jeito, se eu não comprar um equipamento melhor, se eu não... Ah, mas tem que ser 24 horas mesmo se eu sou hospital? Tem que ser hospital. Tem, não tem? E quantos estão aí com o telefone na placa dizendo, caso precise de emergência, ligue no celular, hospital veterinário. Então, assim, não é a telemedicina que eu vou. lá como é, como o meu é só consultório. Até porque assim, como eu falei, são 20 anos de formado, desses 20, 14 trabalhando como plantonista, e vai dizer, cara, eu preciso reduzir um pouco o meu ritmo, porque senão eu vou surtar. E aí, é só consultório, eu já deixo bem claro que aqui é só consultório, não tem estrutura para cirurgia. Caso a gente precise fazer alguma cirurgia, eu tenho que alugar centro cirúrgico, eu tenho que contactar anestesista. isso encarece meu preço por conta disso, disso e disso. Havendo uma emergência, eu vou ter que encaminhar, eu não tenho internação, eu deixo estritamente claro todos os meus, as minhas limitações. porque eu acho que isso é você ser honesto como cliente, primeiramente. E aí, eu acho que, tem muita gente que acaba... Porque a gente tem duas veterinárias, para não dizer que tem três, quatro, cinco, então a gente tem que parar, eu tive muito esse insight de ser idealista lá atrás. A gente precisa de uma veterinária unida, colegas éticos, dá para fazer isso com 20 faculdades, não com 550. Com 20 mil colegas entrando por ano no mercado de trabalho, não dá para ser unido. Você vai ter o vagabundo e você vai ter o outro extremo do cara que é referência nacional. No meio do caminho a gente tem o medíocre, que, pela palavra meio feia, mas a gente coloca no médio e está tudo bem. Onde você quer estar? Porque dá trabalho, está na ponta boa. O custo é alto, etc. Você vira semana passada, retrasada, o colega foi preso, tinha cachorro dentro da máquina de lavar roupa, você viu aquilo. Aquilo é colega, a carteira dele, é a mesma minha, é a mesma sua, é a mesma carteira que estava assinada por um presidente de conselho regional e dá vergonha aquilo, porque aquilo viraliza e quem está na rua fala, isso aí é veterinário? Aí eu levanto uma consulta de 500 reais, isso é um absurdo, porque você não facilita a vida das pessoas, porque 500 reais é muito caro, uma consulta. Tem a de 80 que é honesta, tem a de 120 que é honesta, agora, essa discrepância atrapalha o mercado. Você tem castração em ginásio municipal de 200 animais de uma vez com a mesma caixa de cirurgia. Pode? Eu acho que não pode, mas acontece. Aí do outro lado tem uma castração de 3 mil reais, porque eu tenho um pré-operatório, ecocardiograma, que é um centro cirúrgico lindo e porque você está em uma grande capital. Então, essa diferença de prestação de saúde está ferindo a nossa, a forma com a qual as pessoas enxergam a gente. A gente tem que chegar no meio do caminho. Eu não sou nem a favor de um lado e muito menos do extremo de baixo. Mas, nesse meio do caminho a telemedicina entrou ali, por quê? Porque é só para dizer, olha, isso aqui está dentro regulamentação ética, isso aqui não está. É uma forma, é mais um jeito de você trabalhar. Outra coisa que eu vi aqui também, pela própria resolução, a questão do telediagnóstico. Hoje em dia, a gente já tem muitas empresas trabalhando com o laudo que você faz aqui. Hoje em dia, quanto tempo? Dez anos. Tem um bom tempo. Eu lembro que a época que eu trabalhei no hospital, o eletro mesmo, a gente fazia, encaminhava aquele traçado e depois a gente recebia o laudo. Isso também já era algo que era feito, mas não regulamentável. ninguém nunca perguntou, mas onde é que está a pessoa que laudou isso aqui? Ela está em outro estado. Não, mas isso não pode. Então, realmente, nunca pode. Aí vem as tomografias. Quantas pessoas no Brasil você tem hoje ainda que estão em condições de emitir um parecer sobre um laudo de tomografia? Suca, não dá. E agora? Pode virar o que virou traçanografia no Brasil. Cada um compra seu aparelho e começa a fazer besteira pela rua porque acabou de formar, botou um aparelho nas costas e saiu pela rua para fazer sua vida. Está tudo certo, tem que conquistar seu espaço, mas não do jeito que as coisas estão acontecendo. Teve uma história que eu sempre gosto de lembrar quando o Dr. Ferrini, que foi um dos caras que desenvolveu a bomba, que depois arrasou o Japão e foi explicar essa física, essa questão da bomba para o Churchill porque ele queria saber o que era aquilo. E quando o Churchill sai da palestra, a imprensa veio para cima e disse o Winston, o que você achou disso aí tudo? Ele falou olha, antes eu não entendia nada, agora eu continuo sem entender nada, mas eu estou me sentindo inteligente para caramba. Então assim, o que aconteceu hoje? A gente andou recebendo repórter de ecocardiografia preocupantes, é isso que me está me preocupando agora, tomografia, eco, ultrassom já está mais fácil de pegar. Quando vem um laudo de eco, eu não sou especialista em cardiologia, eu não sei os valores de cabeça, das velocidades de fluxo da válvula, inclusive se o corte está bem feito dentro daquele fluxo, vem aquela foto linda, toda colorida, com um monte de pico, um monte de número, eu duvido que você leia aquilo, você vai para onde? Conclusão, doença da válvula mitral, muito grave, refluxo, tá lá, válvula monarva, a gente tem acompanhado agora lendo esses reportes nas consultas de especialidade, porque não está resolvendo, não está resolvendo, não está resolvendo, deixa eu ver os exames, criminoso, a forma com a qual os colegas estão usando exames de imagem avançado, sem ter perícia para fazer aquilo, e eu imagino tanto de bicho que a gente está lá no cemitério do silêncio, assim como muitos parvos estão enterrados com intruscepção mal diagnosticada, hoje está cheio de cardiopata enterrado com diagnóstico errado, porque você confia naquele cara, ele fez um exame lindo, te cobrou 300 reais, tem um monte de velocidade, está todo colorido, cheio de número e eu não sei interpretar, e você não tem que saber, porque você confiava nessa pessoa. Meu pai é cardiologista, humano, então logo assim que eu comecei a trabalhar, que começou a vir o surgimento de fazer mais elétrico, eu sempre quando eu pegava assim que eu tinha uma dúvida um pouco mais, eu ligava para o velho e falava, e aí, no humano é assim, dá para, o que é que eu consigo entender disso aqui? E aí com isso eu ia conseguindo ter pelo menos um direcionamento um pouco melhor, né? E o que eu vejo também é exatamente isso, cara, a gente teve um crescimento extremamente grande, principalmente nessa área de imagem, de imagem, e aí você tem, tanto como já está falando, aqueles excelentes, os medianos e os que são ruins. Você tem 20 anos de formato, você viu muita castração há 20 anos atrás que se abria com a peritonite e era barbante, barbante, e o mesca. Então assim, aquela linha urso, aquele era o nível do erro que a gente encontrava, porque ele era gritante. Hoje o nível do erro, ele está além da minha capacidade muitas vezes. Então, eu abro uma peritonite para avaliar uma sutura e tem um fio ali de 150 reais, um PDSJPTO49, eu tenho que estudar que fio que é esse aqui, porque esse fio para intestino ele está no ovário, será que pode? E eu não sou da cirurgia para entender esse tipo de nível, então às vezes passa como o exame da especialidade está passando. Como sempre foi o problema pré-analítico de você ver muitas vezes animais estressados sendo contidos na mesa de uma maneira mais bruta e ainda assim o colega está fechado numa mente que ele fala aborta. Eu estou mandando esse hemograma para analisar? Estou vendo? Tem cinco pessoas aqui para segurar esse sangue, tira um pouco daqui, tira um pouco de lá, aperta daqui e eu vou mandar para a glicemia, vou fazer avaliação de cortisol e as pessoas mandam porque elas estão fechadas num, sabe, num, sei lá, num túnel de uma venda na cabeça e isso a gente vê que está repercutindo agora com a novidade. A gente vem falar de telemedicina, mas percebe como é que a gente escapa porque ela simplesmente é um pedaço desse processo todo, não é ela o problema, vai acabar com a veterinária. Ah é? Quer dizer que os exames físicos vão melhorar agora, do dia para a noite, as pessoas vão começar a medir pressão arterial e nunca estão medindo no consultório, estão fazendo isso dentro do bloco cirúrgico e não sabem a pressão normal de um cachorro no dia a dia. Então, isso, a gente tem que aprender a separar bem as coisas e compartimentalizar o que tem que ser compartimentalizado. E eu entendo que, de novo, o grande problema é que a gente continua tendo um volume de gente saindo da graduação de maneira descontrolada e está certo, esse é o jogo, nós vamos lutar contra ele agora, não vai dar mais, esse aí a gente já perdeu. então o que eu tenho que fazer é abraçar esses caras, falar, olha só, seu limite está aqui e eu vou ficar de olho em você porque senão a sua carteirinha é a mesma que a minha. Então, cara, você honra ela porque eu estou sofrendo da sociedade o mesmo impacto que você vai sofrer. Então, a gente tem que, nisso a gente tem que estar junto. Então, quando eu falo de duas veterinárias, eu deixei realmente de exercer aquele papel aglutinador muitas vezes, quando, conhecendo um pouco mais do ambiente militar, a gente podendo ter trabalhado com algumas unidades ajudando no treinamento de emergência, me chamou sempre muita atenção a tríade lá no batalhão do polícia do exército, quando você entra tem uma placa grande escrita assim, você orienta o responsável, você corrige a segunda camada de quem não foi conforme, que você pode chamar de distraído, mas você prende o cara que é irresponsável, você tem um limite. Então, meu amigo, é assim que funciona. Ah, vou tentar de novo. Putz, deixa eu te corrigir porque você não entendeu, ou eu não te expliquei bem. Mas se eu percebo que tem má índole no processo, você está indo para o meu livrinho da outra veterinária. Então, assim, nós temos duas possibilidades, nos encontrar do mesmo lado e eu posso bater meu carimbo, ele fala, seu juiz, seja quem quer que seja, ele me trouxe de testemunha para avalar a seriedade que ele tem, eu conheço o trabalho dessa pessoa, acho que tem que ser avaliado com cuidado. Ou, eu posso estar do outro lado da mesa, falar assim, conheço, tranqueira geral, só pronta, um caso atrás do outro com problema, vai no reclame aqui, vai ali, está feito, ele construiu uma imagem ruim. E acho que é assim que a gente vai acabar limpando um pouco mais a nossa profissão. Não vai ser concentrando em vírgula de processos que as pessoas também não quiseram participar em algum momento, né? Acho que é para isso que nós estamos aqui. A gente tem também o telemonitoramento. Esse telemonitoramento seria a questão de medicina conservativa? Olha, acho que vai funcionar para especialidades que fogem um pouco do meu dia a dia, tem muita aplicação, com certeza, mas para a gente, o que vai começar a acontecer? Eu tenho um doente diabético. Ele tem, por exemplo, um livro instalado. Eu posso estar conectado eu com o glicosímetro dele e acompanhando a glicemia diariamente sem ele vir na clínica. Hoje a gente foi a primeira empresa do mundo a testar um device humano de telemonitoramento. Onde tem um estetoscópio ali, tem vários parâmetros que eu posso pegar pelo device, o proprietário coloca no paciente e eu tenho acesso aos cutas torácicas. É bem interessante. Então, a gente está nesse processo já tem dois anos tentando desenvolver melhores opções para eu coordenar esse monitoramento. Então, você pensa hoje que um animal que convulsiona em casa, ele tem todo um status pré, trans e pós-crise que eu posso tentar acompanhar. Então, desde queda até falta de movimentação, eu posso estar lá na minha central checando se o Max está deitado o dia todo. Então, eu posso definir que a cada duas horas o Max tem que levantar. Então, se isso não acontecer, eu tenho que ter um alarme. Então, olha, André, é o seguinte, seu animal não está se levantando há quatro horas, acho melhor você mandar alguém lá para a sua casa. Não, não posso. Então, você tem conexão com o nosso serviço de emergência? Posso acionar o veterinário que está mais próximo? Ele já tem acesso à casa do senhor, etc. Então, vamos lá e ver o que está acontecendo. Então, o monitoramento vai ficar muito bom para doenças crônicas, animais idosos, cuidado paliativo, esse tipo de situação, onde a gente espera que os animais tenham algum tipo de problema. Mas pode ser tão simples quanto também monitorar um filhote. Então, ele vai ter uma balança em casa, ele vai colocar o animalzinho lá todos os dias, esse peso vai cair no meu sistema automático, eu vou ter uma câmera disponível, eu vou ter um sistema para ver se esse animal está se movimentando bem, ah, ele defecou, deixa eu ver como é que está, ah, teve um vômito, opa já, é melhor trazer para a consulta. Então, o monitoramento vai envolver relação prévia, prontuário, ficha e uma doença ou uma condição crônica que eu possa monitorizar sem prescrever, a não ser que eu esteja naquele, que eu encaixe naquele processo da teleconsulta dentro da RPVAR, dentro dos 180 dias. Então, vai alinhar muito oceano azul aí para a gente nesse processo todo. Então, apesar de toda essa reglamentação, a gente tem que, precisar bem, que tenha esse intervalo de 180 dias. então, por exemplo, eu tenho um cliente meu que mudou daqui para a França. Ou seja, eu não vou ver esse cachorro nunca mais. Então, ele não pode ser enquadrado nessa questão de telemedicina porque eu não tenho esse intervalo de seis meses. Você precisaria de ter um colega... E aí vem uma dúvida. A resolução não prevê, mas lei nenhuma prevê. Um colega francês se coloca ao lado do seu cliente lá na França. Você abre consulta com ele. É uma interconsulta. Mas como é que é a relação do veterinário francês receber uma prescrição brasileira para atuar na França? Pode ou não pode? Eu não sei te responder. Então, muita gente... O que vai acontecendo? Essa semana, um colega me falou o seguinte... Esse caso... Eu atendo animal na Austrália, atendo animal na França, atendo... São clientes que têm problemas crônicos, de uma especialidade X, que ele em algum momento atendeu e estava controlando a medicação dele. Ele falou, cara, eu vou continuar fazendo, porque eu ajudo essas pessoas. Eles vêm no Brasil uma vez por ano e não a cada seis meses. Eu vou correr o risco de sair fora dos 180 dias e vou assumir essa responsabilidade, porque eu entendo que eu estou fazendo um bom trabalho. Está tudo bem. Você assumiu a sua responsabilidade? Está tudo bem. Ele assumir a responsabilidade e tendo a consciência de que atrizar de estar fugindo desses 180 dias. Cara, esse animal vem uma vez por ano e está controlado... A resolução... A resolução é... Se o cliente processá-lo... Olha, ele fez uma consulta com 320 dias depois de eu ter ido a primeira vez. E eu não sabia que isso era obrigatório. Então, acho que ele foi um mau veterinário. Ele vai dizer, ok, é verdade mesmo, eu sabia, não lhe informei, eu assumi com a responsabilidade porque achei que eu estava fazendo melhor. Receba a sua punição e segue a sua vida. Você não assumiu essa responsabilidade lá atrás? Porque olha só, o que acontece hoje fisicamente? está cheio de regra aí para ser cumprido e que as pessoas descumprem. Tem retorno que é de 30, tem retorno que é de 60, tem retorno que as pessoas cobram, tem retorno que não cobram. E então, assim, e aí? Você assume de novo, é uma questão pura de responsabilidade pessoal. Ninguém aqui está sendo obrigado a fazer nada. Eu dou sempre o exemplo de Bíblia, Corão, qualquer outro guia ou manual de crença. Você pega a Bíblia que está mais fácil porque você tem 10 mandamentos e 7 pecado. É tão simples. faz aí sua lista de hoje, quantos pecados você já cometeu e qual dos 10 você infringiu porque alguém te prendeu. Ah não, mas Deus que vai resolver isso. Ok, então você está se responsabilizando por ter tomado uma atitude. Acabou. E você infringiu o seu manual naquele momento que você achou que podia. Quantas vezes eu não atravessei um sinal vermelho de madrugada porque eu estava com meu filho indo para o hospital de repente em algum momento. Eu assumi o risco de atravessar um cruzamento e bater meu carro, de passar velocidade para poder ser irresponsável dirigindo de repente, mas porque no fundo eu estou pensando em chegar ao hospital mais rápido e quantas vezes você infringe lei de trânsito você diz que é por bem. Você fala, eu não vou parar nesse sinal que eu vou ser assaltado. Ok, mas a resolução do conselho de trânsito continua sendo... Então você assume a responsabilidade de tudo. E em veterinário não é diferente. As pessoas têm que aprender a ser adultas suficientes, maduras suficientes, assumir a responsabilidade e lidar com frustração no dia a dia. Ah, deu errado esse negócio que eu tentei aqui. Pô, acabou. Engole essa e vai para frente. Tem que ser adulto e seguir. Agora, eu entendo que o problema estava um pouco mais embaixo. Realmente é falta de gente com essa postura sua de já saber onde eu estou eu quero trabalhar nesse horário e essa aqui é a minha redoma. Respeite o meu limite e acabou. Tem gente que está querendo abraçar o mundo, ser 24 horas sem ter o básico, pagar mal, tratar mal, ser sujo. Está tudo bem. O que eu vou fazer? Não vou me importar com isso. E a questão, a gente estava conversando aqui um pouco antes, a questão da prescrição. Essas receitas elas têm que estar devidamente certificadas digitalmente. Essa assinatura digital é uma assinatura digital válida. Isso seria para toda e qualquer prescrição porque hoje em dia a gente tem a questão da própria prescrição pelo sistema do MAPA. Sim. Dos medicamentos controlados que seria uma forma de você ter uma medicação controlada assinada digitalmente de forma mais precisa. Essa é provavelmente uma das perguntas mais frequentes que a gente tem recebido e é a que eu menos vou poder responder. porque ela não está prevista de maneira totalmente clara na resolução atual por um motivo até onde eu tenho conhecimento da discussão da receita digital da prescrição eletrônica vinha sendo discutida até no resto da telemedicina por vários motivos desde logísticos políticos etc. Isso acabou encostando para ser discutido em algum momento e quando sai a telemedicina essa discussão mais profunda ainda ficou de lado. Eu entendo que em breve deve haver algum tipo de promocionamento ou nova resolução voltado mais para a área prescricional mas que de momento vale o que vale ou que sempre valeu. Se a farmácia aceita a sua receita pelo certificado digital então você usa algum sistema desses eletrônicos desde sistemas prescricionais humanos com seu carinho que estejam cadastrados CRMV hoje não tem nenhum então existem várias dessas empresas que fazem isso diretamente conectado com a farmácia mas eles não tem para CRMV tem para odonto para medicina para outras profissões da saúde a gente já está ali tentando correr no paralelo para se unir a essas empresas e tentar melhorar a forma de prescrever mas enquanto isso acredito eu que vale o que vale para a lei normal então se eu tenho certificado digital por exemplo tipo 3 que é um dos mais avançados o A3 se não me engano e você tem lá a sua assinatura QR Code está tudo bonitinho não tem por que o outro lado não aceitar porque não tem a ver com a receita em si tem a ver com validação de documento então a parte da especial então opióide outras coisas controladas vai ser um pouco mais complicada eu entendo que vai acabar continuando boa parte sendo feito fisicamente até que isso se resolva então a gente tem que tentar ver se a gente aumenta os prazos das receitas entrega um número maior para o seu cliente aí de novo é sua responsabilidade é o que a gente já passa hoje um pouco o que aconteceu na pandemia né aprasar um pouco mais essas receitas mas eu entendo que ainda para o lado da muito controlada o receitório que é especial ele vai sofrer um pouquinho ainda até isso ficar mais claro porque eu já vi acontecer de farmácia aceitar foto de whatsapp da receita e vender o antibiótico para o veterinário como é que ele vai se resolver lá depois com a vigilância eu não sei mas eu já vi isso acontecer como também já vi acontecer de não aceitar ter uma via só que ela tem que ter a segunda carimbada endereço atrás então tem também um problema de falta de padrão das próprias farmácias em algumas cidades em alguns bairros aceitarem de uma maneira você se acostuma aquilo quando você vai para outro lugar já não se aceita você fala pô mas eu sempre comprei antibiótico ou gardenal ou o que seja dessa maneira então está um pouco nebuloso para mim também está esses limites ainda não não me aconteceu uma situação que eu tivesse que me preocupar eu tive problema com receita normal porque eu fui atrás de ter toda a prescrição tem receita aquela receita amarela tem receita a área azul fui na vigilância peguei tudo fiz uma naquele receita a área amarela quando chegou na farmácia me ligaram não, eu vendei porque o veterinário não prescreve aquilo aí foi uma amiga eu falei cara se a vigilância me deu a receita é porque eu posso existe a gente conversar eu acredito que a melhor forma vai ser que em algum momento os dois conselhos possam conversar infelizmente o momento político não é um dos melhores para isso porque a gente discute a gente já sofreu a fiscalização do conselho da farmácia porque a gente não tinha um farmacêutico dentro da clínica eu falei olha só com todo respeito a sua profissão mas assim você tem que resolver isso ligeiramente a gente tem outra questão também que é a questão por exemplo do a nossa fiscalização de aparelho de raio X a gente não tem uma resolução do conselho específico a gente não tem uma resolução da Anvisa Direita a gente não tem uma resolução da como é que é o nome do órgão que fiscaliza a questão do conselho não nuclear é então a gente não tem resolução específica para determinar então um diz não quem fiscaliza é esse quem fiscaliza é aquele quem fiscaliza e ninguém fiscaliza cada um está levando ao pé da letra o que acha que é mais interessante e aí quem fiscaliza você já consegue ver a tempestade que vem pela frente porque aí alguém vai assim como a gente tentou tomar a frente desse processo alguém da radiologia vai falar nós vamos tomar a frente desse processo trabalha, trabalha, trabalha trabalha, trabalha aí vai sair a famigerada a resolução que você pediu quando isso acontecer e ela exigir os cuidados mínimos para se instalar um equipamento utilizar um equipamento móvel metade das pessoas vão xingar e vão falar tá vendo vocês estão fazendo isso porque vocês ganham com a empresa de raio X vocês estão fazendo isso porque vocês não sei o que porque vocês querem diminuir assim o veterinário não consegue trabalhar porque como é que eu não posso fazer um raio X na casa da pessoa como é feito hoje estacionou no Havan tiro o aparelho de raio X entro na casa da dona Maria que tem um bebezinho do lado a dona Maria está tratando por um câncer X ninguém pergunta né ah não mas esse equipamento aqui está tudo bem mas quem é que fiscalizou como é que eu ligo faço um raio X na sala da pessoa então assim eu até entendo que é super legal pô cômodo vai lá faz um raio X etc mas e aí como é que eu posso proteger o meu cliente desse tipo de processo então se vier a regulamentação vai cercear uma série de de coisas que hoje as pessoas tem dúvidas e aí vai ter gente que vai chiar porque vai se enxergar prejudicado vai acontecer com radiologia pensa laboratório tem uma série de resoluções que agora por que elas faltam né André por que que faltam essas resoluções é o conselho que não trabalha eu acho que falta a iniciativa de se buscar a proatividade tem que ser nossa eu vejo que isso tudo cara é um aprimoramento da própria veterinária a gente precisa chegar num grau de excelência que possa ser não possa gerar dúvidas e ele incomoda o meio com o qual as coisas estão sendo feitas agora a gente participou a gente conseguiu ser eleito para um edital da Organização Panamericana da Saúde isso é vinculado ao projeto da OMS para resistência microbiana no mundo inteiro e aqui no Brasil é o mapa que toca esse processo e a gente acabou sendo selecionado para esse edital produzimos o material que está em lançamento agora teve em Brasília semana retrasada dia 6 de julho agora aí para quem estiver escutando e depois à frente tem BH tem Goiânia vocês vão ter acesso ao calendário dos lançamentos desse manual manual que agora rege ou são as boas práticas para o Ministério da Agricultura e para o Conselho Federal de como você deve prescrever antibióticos no seu ambiente para reduzir resistência ok rapidinho sobre essa questão na faculdade a gente tinha uma matéria chamada farmacovigilância eu acho que na minha época a minha turma acho que tinham 5 ou 6 pessoas para que né que é exatamente sobre sobre isso para que inclusive o professor você deu para a gente um manual de prescrição baseado no humano e a gente discutiu essa questão nessa matéria 5 ou 6 e mais tantos mil estão saindo sem esse tipo de e hoje nós estamos no momento que a gente está aonde eu quero chegar é que o quanto o Ministério da Agricultura foi próximo dos clínicos de pequenos animais nesses últimos anos quase nada porque existe uma raiz de Ministério um inspetor de exportação de alimento etc esse processo de agora nos deu a chance de ser convocado pelo Ministério para conversar sobre como que o Ministério pode ajudar o médico veterinário hospitalar porque a gente sabe da nossa deficiência que hoje a gente quer melhorar agora isso precisou de um movimento se não agora adianta ficar batendo o tempo inteiro que isso é o Ministério da Saúde que tem que resolver porque a vigilância está me fiscalizando e o problema é veterinário quer dizer quem pode me apoiar então desde desde notificação de doenças bacterianas importantes que a gente não tem um caminho hoje e o mapa vai começar a olhar para esse lado até as sugestões que a medicina veterinária de pequenos animais tiver para levar ao Ministério então as portas a gente vai ter que abrir não vai ter outro jeito agora na hora que regulamentar que alguém fala assim olha você não vai mais poder usar antibiótico de uso humano só veterinário aí vai vir um xingamento ah mas não é possível que assim eu não vou conseguir nós estamos batendo essa tecla você tem que ajudar o pessoal tem que participar tem que ser responsável com os pais essa questão eu vejo muito às vezes não se concorda comigo mas existia essa questão da leishmaneose não se pode tratar com medicamento de uso humano então não tem nenhum aconteceu com a leishmane é verdade quando chegou eu comecei a fazer a me preparar para fazer meu mestrado com resistência ao tratamento de leishmaneose eu ia na época isolar uma proteína específica que promove a resistência esse tratamento para leishmane e humano é um mesmo 60 anos como que você quer dizer que não existe resistência ali e aí você simplesmente transportou isso para a veterinária sem a gente assumiu uma responsabilidade e a briga foi grande mas não foi suficiente na hora que isso voltar para as outras para as bactérias em geral ou para os antifúngicos ou para os antivirais aí eu quero ver o que vai acontecer então assim vai continuar tendo pessoas que se movimentam pelo bem e aqueles que vão se sentir atingidos porque esse bem vai me causar custo eu vou ter que refazer minha clínica por causa de tal coisa que eu vou ter que subir a parede baritada do raio x dali que eu vou ter que agora colocar uma centrífuga x por causa da bolsa agora enquanto eu entrar em clínica e ver bolsa de sangue junto com a comida do veterinário a janta dele está na mesma vacina da geladeira da vacina gente precisa de lei para isso ah mas isso acontece em veterinário acontece em SUS também o hospital privado ruim aí de gente e a lei está lá e as pessoas de consciência de cada um exato então assim de novo é responsabilidade individual e eu não estou afim mais de proteger eu irresponsável eu estou tentando seguir a norma lá ó eu oriento ajudo respondo aqui todo dia o pessoal pergunta eu estou lá tentando ao máximo doar meu tempo oriento quando eu vejo que tem algum problema chamo conversa cara você está entendendo o que está acontecendo assim a gente não vai poder trabalhar mais junto está ruim desse jeito e na terceira corta relação acabou vai nessa já que eu não posso prender então assim ou então encaminhe para a autoridade porque eu acho que a gente senão a gente vai começar a deixar muito sapo para ser digerido achando que a gente vai resolver esse problema todo e eu não tenho essa intenção eu tenho a intenção de poder ter minha família segura minha clínica mantendo um bom nome tentando trabalhar continuando sem ter problemas com os nossos clientes sendo feliz e o tanto que a gente puder colaborar a gente vai estar vai estar por aqui e a questão da da execução dessa telemedicina ela pode ser feita de qualquer plataforma desde que consiga se manter esse registro não é só pela minha plataforma acontece que não existe outra plataforma no Brasil hoje que estivesse regulamentada inclusive para o ambiente humano então o que você precisa é de um ambiente fechado preferência com o mínimo é login e senha para poder ter controle da informação daquele paciente e você tem que ter autorização do cliente de que ele sabe que esse dado está transitando por ali então pode ser qualquer sistema que você tenha acesso remoto e os dados do paciente fiquem presos àquele prontuário daquele local quer dizer que isso não permita trânsito em outro lugar então é óbvio que o WhatsApp não é ou qualquer outra plataforma de rede social não é adequado para isso poderia se discutir por exemplo tem o Slack que é uma febre empresarial em termos de controle de canais de comunicação interna o Slack já tem um pouco mais de controle eu coloco e tiro a pessoa daquele canal e ele quase funciona como um sistema mas será que ele foi feito para a saúde aí eu posso pegar um sistema qualquer desse de gestão veterinária será que pode ser esse sistema? claro mas como é que é o acesso remoto àquilo como é que é a entrada e saída de alguém então é óbvio que eu vou ter limites ali prontuário tem que estar trancado num lugar que tenha rastreabilidade eu tenho que saber que você entrou 1550 com seu login e fez a inserção ou a retirada daquela informação que está ali dentro e ah mas deixa o login dele para o estagiário é a telemedicina que é o problema? não você largou seu telefone com o aplicativo do banco aberto o problema é do banco agora então assim as pessoas estão indo para um lado que não dá a responsabilidade é sua você quer deixar seu login aberto tem gente que larga o login do sistema de gestão aberto o dia inteiro outros colegas vão lá porque eu esqueci minha senha mas qual que é a sua senha mesmo? gente pelo amor de Deus então assim o sistema sendo fechado a responsabilidade é de quem logou acabou o sistema é fechado você mostrou que eu tenho condição de guardar o prontuário o ideal seria você também demonstrar que você tem proteção que aí entra o nosso desenvolvimento a gente se preocupou com isso hoje o sequestro de prontuário passou a ser um negócio tem hospitais humanos que a gente conhece que a gente teve contato que teve que pagar uma fortuna para ter de volta o prontuário dos pacientes então assim a gente tem o maior grau de segurança possível de saúde no nosso prontuário veterinário hoje contra esse tipo de raqueamento contra esse tipo de roubo de informação a única coisa que eu não posso prever é que o veterinário que está com o meu sistema aberto na clínica dele printe a tela e leve para casa ou coloque na rede social isso já não é um problema que nem o aplicativo de qualquer banco desse vai conseguir resolver não é um problema do sistema exato então a gente tem o limite da segurança mas internamente de novo a gente está há dois anos com a plataforma quase 5 mil atendimentos nossa plataforma nunca caiu ela nunca saiu do ar até o WhatsApp já caiu mais vezes esses dois anos do que a nossa plataforma por quê? porque a gente investiu o recurso para dar 24 horas de atendimento full para o nosso veterinário e a gente tem no WhatsApp uma ferramenta de redundância para comunicação olha deu um problema ali dobrou a plataforma não responde essa mensagem então ele é um comunicativo onde a gente tenta orientar apesar dos colegas ainda ter essa mania eles mandam o exame às vezes pelo WhatsApp e falam não manda por aqui tem que mandar pelo prontuário eu vou eliminar essa mensagem daqui eu não quero essa foto esse vídeo aqui no WhatsApp então por quê? porque vai ficar no WhatsApp dessa pessoa para sempre eu vou inserir o sistema lá no consultório que eu tenho ele faz a linha do tempo de cada paciente então qualquer inserção de receita de atendimento de coisa ele fica lá com a hora com data com tudo bonitinho essa é a construção da história que quando alguém pede o prontuário é a vida dele do seu sistema não é ah deixa eu fazer o prontuário ali que eu já vou te entregar um relatório o prontuário não é relatório mas você vê que então assim tudo isso está envolvido nesse caso dessas plataformas que foram usadas para teleconsulta como eu falei ela tem que ter um meio de ser arquivada a teleconsulta vamos pegar a teleconsulta então você já tem a sua RPVAR estabelecida você vai marcar uma consulta com o seu cliente você vai abrir por qualquer aplicativo de vídeo porque a consulta não tem nem deve ser gravada a física não é o que acontece entre nós ali está dentro de quatro paredes o que acontece aqui agora a informação ele pode gravar aqui olha é uma boa pergunta não está nem descrito isso na resolução ele poderia aí é LGPD por uma questão dele poder manter arquivado aquilo ali com tudo que foi dito o que a gente faz hoje é eu abro a consulta de vídeo com você e eu tenho a plataforma aqui na lateral então eu estou conversando com você anotando o prontuário no meu sistema assim como acontece fisicamente hoje em dia você tem até aplicativos que fazem a transcrição daquilo que foi falado exato então assim o que você vai fazer no verbal é o que menos importa do ponto de vista de prontuário porque nada disso adianta se eu não estiver anotando dentro do prontuário então a consulta que acontece hoje seja por Skype por Zoom qualquer outra plataforma que você queira utilizar num canal fechado ela está sujeita ao que alguém esteja hackeando e gravando aquilo até o cliente pode estar gravando lá de lá você deve gravar? eu achava que sim hoje sabendo os custos de manutenção disso no servidor e o risco que isso gera eu mudei de opinião porque a consulta é consulta é um ato meu com você cliente ali e eu estou anotando tudo no meu sistema acabou a consulta está lá no sistema meu pedido de exame minha receita minhas orientações minha anamnese está tudo lá ah mas você me disse na consulta isso é feito fisicamente hoje? tem alguém gravando? não tem então as pessoas ainda não tem noção de quanto custa manter esse lixo eletrônico guardado por x mil anos não sei quanto tempo vai ter que como é que é a guarda do prontuário digital é a mesma do prontuário normal então está no meu sistema o prontuário está lá se você quer o prontuário aperta o botão lá gerar prontuário e vai aparecer a história toda que a gente escreveu mas o que foi discutido na consulta inclusive dentro da plataforma a gente tem dois ambientes você tem o chat que é para a nossa conversa informal pô André sabe aquele bicho que você falou para mim para fazer o hemograma está difícil o proprietário está sem recurso o que você acha melhor fazer? gente essa conversa não tem que ir para o prontuário conversa nenhuma nossa de corredor vai para o prontuário o prontuário vai para informações que a gente está criando a história médica do cliente é que ele é um documento jurídico do possível exato então a gente criou o ambiente para a nossa conversa informal ter a nossa liberdade e autonomia de conversa que também está trancada na plataforma quer dizer porque essa conversa informal nossa eu preciso dar a prova de que você me disse aquilo eu te disse aquilo e você também então a gente tem aquilo guardado para a nossa relação profissional mas o cliente tem acesso ao que é feito querendo ou não teleconsulta consulta físico tudo é uma relação de consumo sempre continua sendo e eu tenho que provar quando eu for indagado por algum tipo de ato que eu tenha cometido foi por causa disso e está aqui a prova agora não vai ser gravando consulta que a gente vai resolver isso porque assim como aqui é provável que se pegar isso aqui e realizar a edição maldosa você consegue gerar um corte que me prende e prende você junto então assim mas é isso que funciona ali na consulta é a mesma coisa eu acho que não tem necessidade de gravar mas se o cliente está ciente você tem um termo você também tem você tem onde guardar acho que fica à vontade você vê que a resolução nem toca nesse assunto não existe obrigatoriedade para isso a obrigatoriedade de criação de prontuário continua a mesma é resolução de prontuário mas a obrigação de ter o prontuário não muda nada a gente só não muda nada não muda nada é transcrição de informação a resolução deixa bem claro também a questão de desastre por quê? e isso a gente participou ativamente olha o que aconteceu com o Brumadinho precisou de prescrever para leigo à distância e não tinha regulamentação para proteger ninguém então pensando nessa questão de desastre olha o nosso papel aí tem que ter eu tenho que ter minha liberdade isso envolvia também por exemplo dentro de força pública de segurança um condutor de K9 que está em pleno trabalho em plena atividade sob fogo cruzado de repente em uma operação e tem que fazer uma atividade com o animal dele eu não posso subir o morro com ele então assim como é que eu oriento ele num desastre desse ou no meio de uma operação hostil quer dizer tem que começar a ter essa discussão de um mundo que o veterinário às vezes não está ele só vê no jornal né mas ele como resolver aquela situação então é uma questão do desastre a gente tentou deixá-la o mais claro possível aliás existe um guia hoje do conselho federal um grupo de trabalho exclusivo para isso Zago, Ingrid muita gente trabalha super bem nesse grupo lá são situações extremamente tem se tornado cada vez mais frequentes nesse Brasil aí depois desses últimos anos desde principalmente enchentes aí agora questão de barragem isso a gente tem que ficar extremamente extremamente além do que se espera mas a gente tinha que estar coberto a gente tinha que estar coberto porque de repente uma pessoa se sente mal atendida e diz olha mas o senhor me prescreveu isso aqui remotamente porque eu estava isolado numa enchente a responsabilidade é do senhor o senhor não podia ter feito isso não agora a gente sabe que existe algo para nos guiar e a questão do tem que se ter o tempo de consentimento sempre do cliente você tem que ter armazenado dentro do seu sistema algum opt-in onde o cliente diga estou ciente de que os dados do meu animal estão transitando para apoio por telemedicina por medicina remota e está tudo certo é o que a gente também já vinha fazendo nas autorizações de internação dos nossos clientes solicitando esse tipo de e aí vale esse modelo que foi colocado aqui assinado ou qualquer autorização para desde a mensagem que autorizo está resolvido eu tenho que ter uma forma de mostrar caso eu seja indagado por isso olha está aqui não se autorizou é verdade isso é mais para ser resguardado totalmente para resguardo porque é importante dizer que aquela parte por suficiente a parte vulnerável ela tem sempre uma vantagem do ponto de vista e a pessoa de má fé usa essa vantagem ah mas eu fiz isso sobre coação eu fiz isso não sei o que então quanto mais eu consiga demonstrar um relacionamento saudável por meio das mensagens das autorizações fica mais fácil demonstrar a frente que você tinha uma boa intenção acho que é muito mais por aí a gente tem visto isso muito acontecendo fora do ambiente de telemedicina inclusive presencialmente a gente não tem visto a execução correta tanto a prevenção jurídica que é o que a doutora Renata sempre nos traz quanto a documentação disso quer dizer não é um problema do remoto hoje uma alta que é feita a rebelia hoje uma negativa de exames está muito mal documentada esses clientes estão voltando e falam não mas eu disse para o senhor fazer não o senhor disse para mim para eu não fazer onde está escrito eu sou hipossuficiente eu sou vulnerável então infelizmente isso tem acontecido no presencial então nada mais é migrar isso para o remoto de maneira que você se resguarde com o maior número de conversas possíveis por isso a importância do prontuário a gente sempre diz e não muda se é plataforma ou se é no seu sistema da clínica cliente esteve aqui às 10 da manhã foi orientado sobre tal exame e fez negativa financeira a estagiária Maria estava ao lado confirma então assim toda vez que tiver uma coisa um pouco mais apimentada nessa relação é importante eu já gerar testemunha tentar resguardar criar um gerente de conta para aquela situação e falar olha fica de olho ali resguarda dá uma documentação não enrola então isso não é só um privilégio aqui da tele eu acho que é só que está vindo junto o pacote porque vai ser muito mais mirado esse tipo de situação do que a situação presencial assim que agora provavelmente vai aumentar o número de consultas oficiais é o que a gente espera e eu acho que realmente sim veio para para crescer bastante acho que e evoluir acho que mais precisamente como a gente está discutindo essa questão de receita como é que vai ser e eu acho que veio realmente para melhorar bastante não, eu tenho certeza que a produção a nossa produção interna bruta nosso bim-bivete tende a subir se você subir a trabalhar da melhor forma possível então assim não são as grandes corporações vão trabalhar isso forte óbvio por isso que elas chamam grandes corporações então assim elas estão seja a questão do plano de saúde porque você também está aí há duas décadas pessoas como eu a gente está escutando essa história de plano de saúde desde quando eu atendo ao plano de saúde percebe então isso vem evoluindo ao longo do caminho uma das primeiras questões que eu fiz quando eu vi quando saiu a resolução eu mandei para eles falei ó saiu a resolução assim, assim, assim como vocês vão se adaptar a isso exatamente e esse tipo de coisa vai acontecer sim ou sim para o bem ou para o mal mas tem que ter alguma base para a gente poder buscar os nossos direitos então assim você tem a liberdade de querer atender por um plano eu não e está tudo bem agora grandes corporações você pega empresas gigantes estão ligadas a grandes bancos etc vão fazer um trabalho condizente com o tamanho deles faça o seu para se defender ah, mas grandes redes estão comprando as clínicas todas e o que isso tem a ver com a telemedicina? assim continua sendo um movimento de grandes corporações fisicamente a gente está sendo avassalado ou atropelado por grandes corporações que eu tenho que fazer trabalhar bem ou entregar as minhas coisas então você quer me comprar? me compra então e acabou fisicamente já está acontecendo esse rolo compressor sim e vai acontecer no digital também mas é o que eu costumo comentar às vezes lá no grupo de estentes veterinários que eu falo cara, se você trabalha direito certinho você não precisa se preocupar com detalhe pequeno cara, faz o seu certinho, direitinho você não tem motivo para se preocupar eu continuo frequentando o nosso querido pediatra de todos os tempos que é particular cobra caro só tem ele no consultório e eu não cedi as grandes corporações de medicina humana para trocar o meu pediatra o mesmo eu digo para outros tipos de médicos então assim eu vou onde o serviço me deixou uma boa memória um bom resultado onde eu estabeleci relacionamento e a grande corporação tem uma série de vantagens série de vantagens que inclusive deveria ser em prol de diminuição de preço por escala em algum momento e a grande desvantagem vai continuar sendo relacionamento não tem como então você escolhe se você quer preço se você quer relacionamento se você conseguir preço bom por bom relacionamento vai estar tudo certo também então vamos continuar trabalhando é tentar separar bem essa questão mercadológica e entender que gente é o seguinte a telemedicina veterinária é uma realidade de um planeta inteiro só a gente não tinha uma regulamentação vai olhar para o mundo Jesus Cristo abre aí vai procurar como é na França aliás as coisas são bem mais avançadas não no sentido de melhoria é avançadas no sentido de permissão então assim a teleconsulta sem RPVAR ela é autorizada em boa parte dos países na Europa inteira Austrália nos Estados Unidos já não é e a gente optou por ser mais conservador aqui eu acredito que sim eu acredito que sim porque eu não vou barrar aquele irresponsável que tem que ser preso com resolução ou sem não muda nada então é importante para que o bom veterinário continue trabalhando bem com o seu respaldo e está tudo certo mas a ideia foi simplesmente se adequar ao que o mundo tem percebido em termos de condição de negócio de melhoria da própria profissão então saiba usar da melhor forma possível divulgue para o seu cliente e deixando bem claro que a telemedicina não exclui a consulta presencial nem que exclui ela vai melhorar a gente fez um piloto recente com orientação a gente colocou um grupo de quase 200 pessoas lá dentro eram pessoas do condomínio que eu moro clientes da própria clínica olha está aqui um grupo vocês podem perguntar o que vocês quiserem deixa eu ver o que vai acontecer aqui dentro vai ser um grupo de orientação dentro do WhatsApp então beleza coloca lá a pessoa está perguntando ah tal hoje ele comeu uma aranha o que eu faço não sei o que então a gente mapeou as principais dúvidas e sabe o que aconteceu com aquele grupo 50% das orientações viraram consulta presencial então assim eram coisas que normalmente ele deixaria em casa esperando piorar porque ele não sabe até falar ah gente meu cachorro eu não esqueço desse caso do Jack de um vizinho nosso ele falou nossa ele comeu uma caranguejeira será que eu espero? então assim não vai com ele não mas ele está ótimo ele até cuspiu a patinha e eu vi até no cocô tem uma outra patinha ele está bem falei gente mas ele comeu uma aranha não é melhor se eu levar então isso no nosso caso não estou dizendo que esse é o número mas uma parte de umas consultas que não ocorreriam ocorreram então a orientação ela é um filtro de consulta presencial e vai aumentar o rendimento da sua clínica então você vai poder agora ter melhor ajuste do seu consultório para os retornos para as consultas presenciais você pode agora ter um espaço para o seu veterinário trabalhar de casa ele pode fazer agora um turno presencial pô o plantão é pesado faz um plantão daqui e um de casa você vai fazer todos os nossos retornos de casa você vai acompanhar então quer dizer crie negócios em cima do que é possível hoje pensando aqui nessa questão você tendo um prontuário bem detalhado total você pode dentro da sua clínica estabelecer esses retornos até de forma de forma como dos outros veterinário home office tem que ser tem que ser o nosso time hoje é feliz porque também trabalha a maior parte do seu tempo em casa com suas roupas íntimas ali e está tudo certo estou com a câmera desligada olha agora ligou a câmera tem que ter postura e tem uma maneira que a gente aprendeu a se comportar bem diante de câmera então assim você tem duas opções hoje como tudo o que aconteceu ou você monta seu próprio serviço interno investe treina ou terceiriza que é onde a gente se meteu como unidade de negócio então hoje a gente pode terceirizar o seu pós-venda terceirizar seu retorno terceirizar suas avaliações de LPS a gente conversa com o seu cliente e te entrega isso mastigado então você tem uma opção de terceirizar e já receber isso com o benchmark comparado de mais 800, 900 veterinários que hoje estão ali dentro desse mundo dessa plataforma ou você faz por sua conta ou cria também seu próprio negócio a gente precisa de concorrência saudável dentro de qualquer linha de trabalho então assim tá aí o oceano tá aberto pra que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível vai ter um monte de casos aí na internet sobre a gente gravando teleconsulta com veterinário que esqueceu a câmera aberta e levantou de cueca aí o cliente saiu sem roupa no meio da consulta porque não viu agora vai começar a diversão como aconteceu com a medicina humana casos e casos casos e casos e casos e casos que assim então assim se prepare não é pra amador não a gente teve caso acho que foi num tribunal foi o cara tinha uma biblioteca foi de papel então assim você vai acabar com o julgamento online por causa disso né então cansei a gente teve o caso clássico num congresso brasileiro de ortopedia médica e no meio da palestra o médico abriu a câmera e levantou um senhor de 60 e tantos anos pouco dotado fisicamente pra aparecer nu diante das câmeras e o pessoal doutor doutor e o doutor desligou o microfone e continuou a troca de rio e o pessoal no meio da palestra quer dizer um congresso brasileiro de ortopedia esse caso ficou clássico então assim acabou o congresso online porque as pessoas podem aparecer sei lá eu já tive em aula nossa remota situações mais além ainda de gente que esqueceu a câmera e começou a se beijar e etc gente que tava no banheiro fazendo o número 2 e aí conectou a câmera e isso vira diversão é mito e acaba gerando histórias né não pode a gente tem que saber se comportar da melhor forma possível tentar preservar o outro lado o mais rápido possível e não só que a pessoa quer ver o circo pegando fogo e a gente tenta o brasileiro gosta de tudo virar mesmo é isso aí queria agradecer acho que a gente foi legal demais esclareceu bastante de alguns detalhes espero que sim acredito que outras dúvidas surgirão ao longo desse processo porque até como a gente comentou aqui a questão de prescrição precisa ser mais esclarecida né talvez algum detalhe ou outro mais a gente já teve um avanço enorme que foi a publicação dessa resolução né então queria agradecer enormemente acho que a gente realmente esclareceu bastante qualquer dúvida qualquer coisa eu coloco à disposição até pra poder a gente resolver essa questão e realmente agradecimento cara eu que agradeço esse aqui foi de última hora a gente tentou fazer o mais rápido possível tentei vir o mais rápido assim que você me chamou a gente teve uma relação super legal e agradeço muito o pessoal quiser correr atrás aí também manda um direct pra gente lá no arroba rico bebex entra em contato com o podcast também pra poder ter o contato da gente e vamos lá pro bem pro mal nós estamos à disposição e de novo vamos precisar do apoio dos bons colegas pra reconstrução das resoluções antigas e pra construção das necessidades novas de novo eu não tenho chapa não participo politicamente de lugar nenhum a não ser eu cuido da nossa especialidade hoje é isso que eu corro atrás quero o bem disso mas sou um veterinário como qualquer outro que também tem os meus negócios e a gente tenta preservar a nossa vida pessoal aí fazendo da profissão um bom caminho então o meu desejo muito sucesso parabéns pelo trabalho e conta comigo porque for possível legal demais aqui a gente conta com o apoio de produção do plano B vídeo internet marketing vídeo aula vídeo institucional se vocês precisarem o pessoal faz aqui sugestões, críticas a gente está aberto aí de que vocês curtam compartilhem divulguem a gente está não só no YouTube mas também nos outros agregadores de áudio Apple Podcast Spotify Google Podcast e é isso e até semana que vem e aí Legenda Adriana Zanotto